Olá pessoal, meu nome é Marcos Biel, coordenador de cria da Premix. E agora a gente vai falar um pouco sobre nutrição de vacas prenhas. A nutrição da vaca prenhas é fundamental para o sistema de cria, pois ela possibilita a manutenção do escório corporal dessa vaca, além de realizar a programação fetal de Sibiseu. O que é a programação fetal? Nada mais é que você atender às exigências nutricionais dessa vaca em cima de proteína, energia, macro e micro elementos. O que isso possibilita? Possibilita um aumento no ganho de peso desses animais pós-natal, ou seja, após o nascimento. Levando em consideração os machos, a gente tem um maior peso ao abate desses animais. E com relação às fêmeas, a gente pode levar em consideração uma antecipação da puberdade. Ou seja, a gente vai pegar e vai trazer essas duvidas para o mais cedo. Trazendo para o mais cedo, a gente tem uma maior rentabilidade dentro do sistema. Pessoal, se vocês quiserem mais dicas como essa, visite o nosso website. Até logo!